Química Araújo, materiais de limpeza e produtos químicos. Aqui você encontra desinfetante, detergente, água sanitária, cloro, amaciante, limpa alumínio, cera, limpa vidro, multiuso, vassoura, rodos, panos de prato, panos de chão, pasta brilho. Temos também concentrados e bases, com eles você dilui e rende muito mais. Concentrados de detergente, concentrados de desinfetante, uma super variedade pra você. Atendemos no atacado e no varejo, empresa credenciada com os órgãos ambientais. Química Araújo, materiais de limpeza e produtos químicos. Rua Manuel do O, 375 Cruzeiro, Cantina Grande, Paraíba. Fone, 3335-4009. Vale a pena conferir. Química Araújo. E-mail, químicaaraújopb, arroba hotmail.com. Direção, Maria das Neves. Química Araújo, materiais de limpeza e produtos químicos. Visite-nos e confira.